Marcos Paulo, Dicote-Secó. Na data de hoje foi deflagrada uma operação da Dicote-Secó com o objetivo de obter elementos de investigação referentes a uma investigação que tem por escopo apurar uma associação criminosa destinada à prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Os investigados têm várias empresas do ramo de material esportivo e inicialmente eles próprios figuram nos contratos sociais das empresas mas após um período significativo de sonegação tributária eles migram essas empresas para laranjas os quais têm um padrão de vida módico, não condizente com o padrão de vida dos reais sócios e proprietários das empresas. Dessa forma dificulta-se qualquer tipo de persecução penal, cível ou fiscal com o objetivo de localizar os bens dos familiares que são interpostos nos nomes de laranjas. Além de laranjas que residem aqui no Distrito Federal alguns dos bens e algumas das empresas elas são interpostas por familiares que residem no mundo árabe. Alguns dos familiares desses associados residem em cidades árabes desde 2006 no entanto possuem empresas ativas no Distrito Federal com elevado passivo tributário. Isso dificulta muito qualquer tipo de persecução e localização de bens ou...